Música Ela quer traer�ando da graña ela parece que não se falava ela disse seu cobaldo Ele veio liso com Jesus Ele entrou em média Nãoa não Snecurem chegou no efe Acícateu no paz Presidente não Queatte passions Não, senão A brilhosa doってiros 과ọ Ou eia Por que está me luxando Por quê está veloso Isso Claro Minas ae 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 lá que é é ae a Obrigado.